Aqui na Alameda Itú, 78, o apartamento fica no vigésimo andar, tá? Esse é o corredor do vigésimo andar Aqui desse lado tem dois, quatro apartamentos por andar Corredor limpo, organizado, padronizado Piso em mármore Dois elevadores O apartamento é o 2001 Da porta de entrada você tem essa visão É um apartamento imobiliado, tá? O piso aqui em laminado Tem ar-condicionado na sala Uma varanda Essa é a vista da varanda Aqui embaixo é a Alameda Itú Aquela que tá subindo ali a Campinas Aqui da varanda olhando pra dentro da sala Separa a sala da cozinha Essa porta de vidro Cozinha com bastante armários Armários de boa qualidade Lava-louça Aqui embaixo da pia tá sequinho Tem torneira quente e fria Fogel de quatro bocas Bom estado Tem um depurador de ar E um micro-ondas Geladeira é uma geladeira frost free Tá ligada Tá limpinha, sem cheiro Separa a área de serviço da cozinha Essa porta aqui do vidro Tá funcionando normal Área de serviço Tem esse varal aqui Tem uma lava-roupa De nove quilos A vista da área de serviço Ela vai sair na varandinha ali Tá? A janela sai na varanda Aqui da área de serviço Olhando pra cozinha Da porta da cozinha Aqui olhando a sala Tem uma persiana de arrolar Aqui na sala também Banheiro social Tem janela no banheiro O teto tá branquinho Não tem filtração nem mofo Os rejuntes estão limpos Doxa higiênica Aqui embaixo também não tem umidade Primeiro dormitório Uma cama casal padrão Colchão de boa qualidade Além de ter a veneziana Tem o blackout de rolar também aqui E aqui tem um guarda-roupa De duas portas Aqui também vai ter ar-condicionado E tem mais um guarda-roupa Aqui de duas portas Aqui atrás da porta Que é Prateleiras A suíte Tem o banheiro da suíte Tem janela também Tá branquinho Não tem filtração nem mofo Os rejuntes também estão limpos Tem torneira quente e fria Aqui embaixo também tá sequinho Não tem umidade Aqui na suíte Tem aqui próxima porta Um guarda-roupa De três portas Estreito Mais prateleiras Depois tem mais Esse guarda-roupa De duas portas Largas E aqui já é uma cama queen Um sessenta por dois Aqui também vai ter ar-condicionado Tem essa persiana de rolar E essa é a vista da suíte Ali nas torres já são a Avenida Paulista Essa daqui é a Lameda Itur Aqui vai bater o sol da tarde Piso também laminado Tá em bom estado Retornando a sala A sala vista aqui dos corredores Que dá acesso Do corredor que dá acesso Aos dormitórios Todas as lâmpadas estão acesas Estão boas Ele tem duas vagas de garage Finalizando o vídeo Qualquer dúvida É só você passar o zap Para as lâmpadas está Muito bem Eu vou ver Eu vou ver E aí E aí Eu vou ver